Quer saber tudo sobre o IGA Champions League, evento que vai acontecer amanhã e domingo lá em Almaty City e vai pagar 50 mil dólares para a equipe vencedora? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o grande evento. Fala rapaziada, essa é uma edição extra do BJJ Cria News. Vocês não estão acostumados a me verem aqui numa sexta-feira à noite, mas é por um motivo muito especial. Amanhã e domingo, nos dias 19 e 20 de agosto, vai rolar lá em Almaty City o IGA Champions League, um evento que vai pagar 50 mil dólares para a equipe vencedora. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar, quais são as categorias, um pouco de quem vai estar presente no evento e um pouquinho também do sistema que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, beleza? Então vamos lá pessoal, começando com as informações mais básicas. Como eu falei para vocês, o evento começa amanhã e termina no domingo, só que amanhã e domingo nós teremos só as quartas de finais. O evento ele só vai terminar, só terá a sua final mesmo em dezembro. As semifinais e as finais vão acontecer apenas em dezembro, amanhã rolam as quartas de finais. As equipes que vencerem e se classificarem participam da final lá em dezembro, beleza? Então vamos lá, para a gente entender como é que vai funcionar, cada equipe tem 7 atletas. Veja bem pessoal, pode ser um pouquinho confuso, um pouquinho complexo, eu tenho uma colinha aqui comigo, então vamos lá. As categorias elas são divididas nesses seguintes pesos, abaixo de 60 quilos, abaixo de 65 quilos, abaixo de 70 quilos, abaixo de 76 quilos, abaixo de 83 quilos, abaixo de 91 quilos e acima de 91 quilos, beleza? São 7 atletas em 7 categorias de peso, os atletas eles farão 3 rounds de 5 minutos, o atleta que vencer o melhor de 3, vence o confronto, equipe que vencer o melhor de 7, ela também vence o confronto, cada equipe vai se enfrentar uma com a outra e as duas que vencerem os confrontos passarão para a semifinal. E vale ressaltar que cada equipe que passar para a semifinal receberá 10 mil dólares, isso aí rapaziada, a gente está falando de grandes valores. E como eu falei lá no início do vídeo, a equipe vencedora vai receber 50 mil dólares, quem ficar em segundo lugar, a equipe que ficar em segundo lugar, ela vai receber 30 mil dólares e também é importante lembrar que cada equipe que for para a semifinal, ou seja, as 4 equipes que forem para a semifinal, cada uma vai receber 10 mil dólares também. Então vamos lá pessoal, eu estou falando aqui de equipe para cá, equipe para lá, mas eu não falei exatamente quais equipes são, como eu falei nós temos 4 equipes, cada equipe é dividida em alguns grupos, em alguns atletas. Nós temos o time Modolfo, nós temos também o time Universal Fighters, que é o campeão da última temporada. Nós temos um time aqui que é do Magomedov, quem não conhece, o Khabib Nurmagomedov, uma lenda no UFC, nas artes mistas, dentro do UFC ele ficou invicto durante 29 lutas, se aposentou do UFC de forma invicta, então é um grande nome a gente ter um cara como o Khabib Nurmagomedov dentro de um evento de grappling, é algo para a gente realmente ficar muito fascinado e muito feliz por ter um cara de peso desse dentro do nosso esporte. E a última, e a última equipe é do Auleone, beleza? Falando um pouquinho dos atletas, como eu disse, não vou entrar aqui em nome de todos os atletas, cada equipe tem 7 atletas, então são muitos atletas para falar um a um, mas nós temos grandes nomes de peso, como Fabrício Andrei, Giancarlo Bodoni, Henrique Cecconi, nós temos grandes nomes dentro do plantel do evento. Outra equipe que eu preciso ressaltar aqui com vocês é a do time Odolfo, a do time Odolfo ela é capitaneada pelo Mojassim, que é o dono do ADCC, quem não conhece o Mojassim, ele é o cara que organiza, o cara que é o dono do ADCC, que vem investindo muito no grappling, trouxe agora o ADCC para o Brasil, então ele também é um time que a gente tem que ficar bem de olho, beleza? Além da premiação de 50 mil dólares que os vencedores irão ganhar, eles também receberão um escudo da Liga dos Campeões da Aiga, algo que só quem realmente vence o Aiga tem esse privilégio de ter. Então pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Aiga Champions League, novamente ele vai acontecer amanhã, ele começa amanhã de manhã, às 8 horas da manhã aqui para o Brasil, ele começa amanhã e termina no domingo, se você quiser acompanhar, e eu indico que você acompanhe esse evento, porque vai ser um evento de peso, vai ser um evento com grandes lutas, é só você assinar a Flow Grapping, o evento vai ser transmitido por lá, beleza? Para aqueles que não vão poder acompanhar o evento ao vivo ali no Flow Grapping, então fica ligado no nosso Instagram, porque a gente vai tentar trazer os resultados ao vivo quando eles forem saindo, beleza pessoal? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, no qual eu venho aqui e falo sobre um assunto específico, se vocês gostarem, já deixe o seu like aí, deixe o comentário, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho